E agora inventaram a tarde de uma crise. Que crise? Crise desse jeito? Todo mundo bebendo, litrão de uísque, não sei o que. Crise. Meu amigo, a crise é dos políticos, porque não tem mais quem roubar um ou outro, tá aquela confusão. Então a briga é lá deles. Mas crise? Eu tenho uma tia aqui na Bahia, tem um terreiro de macumba. Isso é questão. Ela tem um micro, né? Ela é micro empresária. O negócio é a cabeça. Se você chegar aí e ficar olhando pro espelho e dizendo, eu tô é doente, eu tô é doente, daqui a pouco você se interna. Aí fica, eu tô, é a crise, a crise, a crise. Crise de quê? Menino, quanto foi que a gente viu o Brasil só subindo? É assim mesmo, rapaz. A gente vive nessa montanha russa. Aí pra frente. Aí crise. Aí elas, é! Aí no Rio Grande do Norte tem crise, eu digo, aqui não. Nem vi falar. Aqui os meninos tão derrubando manga com queijo do reino aqui, ó. Aqui não tem negócio ruim, não. CD mix, gravações. E essa região aqui, ó, perto de Canguaretama, os meninos tão atirando em passarinho com camarão nas baladeiras. Aqui não tem crise? Ela disse, pô, e aqui a crise tá de lascar. Faz três meses que eu faço despacho com caldinho em nó. Que o preço da galinha subiu 80%. Tô sabendo não. Que o preço da galinha subiu 80%. Tô sabendo não. Tô sabendo não. Matuto. Não brinque com Matuto. Matuto tá se acabando. O único que sobrou foi Vicente. Não quer sair do sítio nem dando nele. Zé, não vou sair não. O mundo tá se acabando. Você não vê a esculhamação que tá aí, rapaz? Nesse mundo, como é que a gente vai fazer, rapaz? O Brasil tá se acabando, Zé. Eu digo, tá nada. Quem tá se acabando é o povo, Vicente. Tá se acabando, Zé. É pai estupando filha. É simplesmente mulher apanhando o filho que quer dinheiro pras drogas. É uma confusão. Eu digo, é fogo, né, rapaz? Eu digo, se é. Eu digo, você vê o ano de 2014, Vicente, foi um ano que ninguém fez nada. Ele disse, vai piorar esse ano. Eu digo, que é isso, irmão? Ele disse, vai. Porque se eu fosse, Zé, dono do calendário, eu ia botar dezembro como o primeiro mês do ano. Eu digo, por quê? Ele disse, veja só. Dezembro é um mês que ninguém faz nada. As mulheres tomam conta das lojas. Se você der, Zé, a sua mulher, o cartão de crédito a ela, da grossura, num tijolo de oito furos, ela entrega a você em janeiro mais fino do que uma folha de papel. Só de, ó. Eu digo, rapaz, mulher gasta muito. Ele disse, homem, a minha, todo dia, me pede duzentos reais. Eu digo, pra quê? Ele disse, eu não sei não, eu nunca dei. Mas ela pede. Eu digo, rapaz, trate bem sua mulher, homem. Ele disse, eu? Eu trato ela bem demais, Zé. Eu já passei até do limite. Zé, você trata a mulher bem demais, ela acha que você é empregado dela. Só pra você ver como tá esse negócio de mulher e homem, Zé. Eu vou pro meio da rua, os bandidos chegam. Ou o dinheiro, ou a vida. Aí eu vou, volto pra casa, ela fica com os dois. Eu digo, não é assim não, Vicente. Tu tá aí com onda. Não, tô não, Zé. Tu tá aí por fora de mulher. No dia que um homem conseguir agradar uma mulher, no outro dia ela amanhece morta. Porque mulher é feito zebra. Amansou, morreu. Já viu alguém montado numa zebra? Eu digo, não, não vi não, Vicente. Não vi não. Ele só, Zé, só pra você ter uma ideia. Tu chega cedo em casa pra tu ver. Tua mulher olha pra tu e diz, oxe, tá doente? Aí tu vai e chega tarde. Ela diz, vai morar na rua. Aí tu chega triste. Ela diz, o que é que tu tem, menino? Oxe. Aí tu chega alegre. Olha a faca. Ela diz, tu aprendeu isso com as raparigas? Foi, tu não é assim. Então, não tem bom, Zé. Alegre, triste, cedo ou tarde, ela reclama. Só, Zé. Mês de dezembro. Eu digo, Vicente, eu não sou muito fã não. As pessoas esqueceram. Ele disse, exatamente, Zé. Esqueceram que a festa de Natal é uma festa religiosa. Maior prova de amor não há. O amor divino numa criança, Jesus. Trocaram pelo fresco de um papai noel, que ninguém sabe nem que porra aquele fresco mora. O cabra com a roupa de chenile, grossa. Um calor de lascar aqui no Nordeste, porque onde ele mora, lá na Lapônia, faz 50 graus abaixo de zero. Os velhinhos daqui do Nordeste, atrás de ganhar um dinheirinho, de frente das lojas, no setão. Um calor de torar. O mel descendo, o pobrezinho no meio da rua, sentado numa cadeira. Tirando foto com o menino cagado e mijado, Zé. E ainda tendo que estar alegre e fazer ro-ro-ro, ro-ro-ro, ro-ro-ro. Uma porra, rapaz. Vão rezar, bando de bixiga. Vão ajudar seu semelhante. Agora o negócio é comprar presente. Puxa, para cá e para lá. E o tado homem, Zé, é otário. Eu digo, que é isso, Vicente? Que revolta é essa? É fraco, Zé. Só para você ter uma ideia. Todo dia é dia da mulher. Dia das mães. Dia dos namorados. Dia da patroa. Dia da secretária. Não tem um dia dos homens. O único dia dos homens é em agosto, que é o dia dos otários, que é o dia dos pais. Eu digo, Vicente, dia dos otários? Ele disse, exatamente, é o dia que a gente dá dinheiro para os meninos comprar presente para a gente. Olha, Zé. Eu já fiz um acordo com meus meninos. Não quero presente. Estou sentindo energias positivas, vindos de outro planeta. Aqui tinha até um negócio, né? Um laboratório. Pronto. Mas, simplesmente, Zé, não fique pensando que o homem tem sorte, não. O mês de dezembro é o pior que tem, o pobrezinho. Aí, traz um Papai Noel. Que eu admito, Zé, a gente usar as coisas de fora, se não tem no Brasil. Mas, meu amigo, Papai Noel, eu vim para cá e ainda trazer os viados dele, rapaz. Pera aí, bicho. Com essa safra de viado que a gente tem, Zé. Zé, viado está andando feito coento, de mói. Vicente, isso é homofobia, tu não vai que tu te lasca. O que é que tu tem a ver com a preferência sexual dos outros, Vicente? Zé, esse negócio, Papai Noel, nunca deu certo. Eu digo, e esse nome, Vicente, veio de onde? Ah, Zé, isso era antigamente que as escolas soltavam as crianças. Às cinco horas da tarde. Nesse ano, soltou às três. Juninho chega em casa, a porta do quarto da mãe entreaberta, que ele entrou, um veinho, cabelinho branco, barbinha branca, comendo a mãe dele. O bichinho voltou, ficou na cozinha, triste, a empregada. O que foi, Juninho? Aí ele olhava e dizia, Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. E foi ficando, Zé, esse negócio de Papai Noel até hoje. Conhece o veinho pro Papai Noel. Eu digo, mas Vicente, tu tem cada ideia. Ele disse, Zé, ninguém faz nada nesse país, não. De 365 dias, o ano passado só se trabalharam 120. Como é que fica os empresários? Com o cabelo em pé. Porque paga imposto de 30 dias por mês e o cara só trabalha uma semana. Sem contar com uma coisa, Zé, que é típica de brasileiro. Não tem outra nação. É nosso. O empresário. Imprensário, feriado é na terça, segunda? É empresário. Feriado é na quinta, sexta? Emprensário. Um primo meu de Juazeiro, na Bahia, liga. Vicente, o que é que tem esse ano, 2014? Ele disse, nem a Copa. Se em 2016. Nem as Olimpíadas, rapaz. Vamos imprensar 2015? Bora. É pouco tempo, é só um ano, não vale nada. Zé, janeiro. Se ninguém fez nada em dezembro, janeiro é férias, Zé. Depois, fevereiro é o carnaval. E no meu tempo, Zé, é o carnaval. O carnaval era só quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda e terça. Quarta-feira, de manhã, eu tomava um coco para saber onde era que estava o fígado. Era eu e Júnia, atracado. Para descobrir de que lado fica o fígado. De tarde ia trabalhar. Hoje em dia, como é o Rojão. Quinze dias antes de prévia. Boca do Babalú, Boca não sei o quê, Muriçoca, não sei o quê. Lá vai. Quinze dias. Mais seis do carnaval. Vinte e um. Aí, Pernambuco, achou pouco, inventou um tado, um bacalhau na vara. Bacalhau de batata, bacalhau de não sei quem, bacalhau de mamãe. Aí lá vai, estamos bacalhau. Mais quinze dias. A Bahia, que vive nesse conflito bacana com Pernambuco, para ver quem faz mais festa. Aí disse, ah, é assim. Quer dizer que Pernambuco quer fazer mais festa do que a gente. Já sei. Pernambuco, inventaram de lavar as calçadas das igrejas de Salvador. Tem bem pouquinha igreja lá. Lá está faltando é PAD. Você passa nas igrejas, tá? Precisa-se de PAD. Por favor, trazer currículo. Zé, é trinta dias. Quando termina o carnaval, nós estamos dentro da semana santa, que de santa não tem mais nada. O povo só pensa em beber. Não se lembrar de Jesus no nascimento, vai se lembrar da morte. Você encontra com os papudos, ele diz, mas eu só tomo o vinho de Jorubeba. Daquele que vem com o Zetoma, fica com a boca preta. Daquele que o ano passado teve uma promoção. Viu um envelope de Cibalena, é o novo, no gargalo. Você tinha que dormir no terraço, porque não entrava em casa a dor de cabeça. A cabeça desse tamanho. Meu Deus, o mundo está se acabando, Zé. Eu ia para a Mari. A processão do nosso senhor morto, Zé. Nosso senhor deitado ali em cima, aquela festa. Mais de duas mil pessoas se esfregando um no outro. Todo mundo rezando. Fui esse ano para lá. Quatro bebos segurando, andou. Três biatas desafinadas. Ah, velho, o padrão vai cantar para lá. Desça aqui nessa rua, vai lá para o lado do açude. E eu olhei assim e disse. A que situação chegou a processão do nosso senhor morto? Um bebê que ia segurando, andou. Disse, vai piorar, Vicente. Eu digo, mas Vicente, pior do que ele já está. O bebê lá, Zé, chegou para mim e disse. Olha, para o ano. Esse mago que está deitado aí. Se quiser vir, vem andando, que a gente não traz mais, não. Sobrou até para Jesus, Zé. Meu neto, que foi criado dentro da igreja. Chega, voinho. Eu posso contar uma história da Páscoa. Eu digo, coisa boa. Escapou um. Diga, filho. Lá vem ele. Voinho. Aqueles coelhinhos, quando botam aquele ovinho, morre. Eu digo, rapaz. Não, diga, voinho. Eu digo, filho. Se voinho, aquele ovo crocante que tem aqueles pitocos, dói mais. Eu digo, filho, filho, filho. Eu nunca caguei ovo, filho. Para saber se dói, eu não dói, rapaz. Pois é, Zé. Desmoralizaram a Semana Santa. Quando terminou a Semana Santa, nós entramos no São João. E no São João é uma confusão. Porque tem uns que são raízes. E o outro que são modernidade. Eu digo, rapaz. A gente tem que chegar perto dos jovens. Ser do jeito que eles são. Para a gente não perder o embalo. Não, Zé. Meu São João ainda é o tradicional. Eu digo, pô, meu São João, sabe como é? É com essas bandas das bichas das colchas grossas. Aquele tá de aviões que onde posa, junta a gente que não acaba mais. Uma Solange que tá gostosinha, tá no ponto. O doidinho lá, o nosso amigo Xande, tá bem bonitinho. Eu conheci aquilo um troço, Vicente. E é só com o dedinho na mão, olha. No bolso. A dança dele não é muito difícil, não. Todo mundo aprende. E a música é fácil. É só dizer, Riquelme. Tu acha, Vicente, que eu vou trocar uma banda bacana dessa por teus Trio Pé de Serra? Aí Vicente partiu de lá. Zé. Não venha com frescura, não. Não venha, não. Tá certo que no Trio Pé de Serra não tem essas mulheres bonitas que tem nessas bandas que tem em aviões. Eu sei que o Trio Pé de Serra, o sanfoneiro só tem um dente de cortar durex. O zabumbeiro é fumando um cigarro que a brasa já tá perto da boca. E ele... O velhinho do triângulo com o prego na chinela, uma lata d'água embaixo e ele no triângulo. Quando o triângulo fica vermelho, ele... Dentro d'água. Mas é... Forra boa é no interior, velho. É no sítio. Primeiro, não tem geladeira. A geladeira é um tambor de 200 litros, cheio de pó de serra e jornal, e aí você veja dentro. Outra. Não tem nada ligado. Só um amplificador Giannini. Que é pra ligar da sanfona, pro nego escutar. Chão de barro batido e aguado. As mesas de ferro. E o transformador da energia pequenininho, só com a canela, pra alimentar a forrageira do sítio. Não pode ligar uma lâmpada, Zé. Se a forrageira estiver ligada, e ligar a lâmpada, aí as lâmpadas ficam. Querendo apagar. Matuto, velho, eixo de gambiarra, ancho de luz. E não tinha essa safadeza que tem hoje em dia. Menino novinho, 7, 8 anos, na putaria. No meu tempo, os meninos iam pras festas com a mãe. E só ia depois de 16 anos. Tá lá. 16, 17, a mãe entra no forró. O sanfoneiro dá a carga no amplificador. Vamos agora, aí. Energia demais. O transformador saltou a canela. Todo mundo no escuro. Onde é que vai arranjar o plantonista? E outra? Que forró no sítio, Zé? Você não vê o outro daqui pra aí. O escuro é breu. Um dos meninos chega e diz, vou arranjar uma negra que eu não vou voltar pra casa em soço. Se dando é debaixo das mesas, mão na perna de uma, de outra, e a mulher vai pra lá. Tem um tarado aqui. Meu amigo, sabe que nesse mundo da gente ninguém sobra. Deu de garra logo na perna de uma bichinha, a bichinha puxou ele pra debaixo da mesa e agarra, beija, cheira, puxa. Ele disse, vou dar o nó na saia dessa gata. Porque quando chegar a energia eu vou procurar ela. Nó cego, Zé, que dava pra tirar de faca. Saiu por ali, chegou a energia, vamos embora. O forró começou. Tá o irmão do menino mais novo encostado no tambor. Onde era que tu tava, rapaz? Uma hora dessa ele disse, amando. A gata tem tudo a ver comigo. Meu, já fiz o que eu queria, agora a gente já pode ir embora. Cadê mamãe? O menino disse, foi tirar o nó que deve na saia dela que não sai nem com a molesta. Isso é fogo. É lua. Forró bom, Zé. Que o bom mesmo não era tá dentro do forró, era fora. Vendo os bebês que não conseguiam entrar de tão mamado que tava. Dois bebês mijando no capim. Mês de junho, meio chuvoso, meio frio, catinga de poiva no ar, teretetei, teretetei, aqui e acolá. Dois bebês. Um tava tão embriagado, Zé, que em vez de segurar na minhoca, pegou no couro do cinturão. E eu queria, Zé, que se tu tivesse algum amigo médico me ajudasse a descobrir que músculo é esse que o bebo tem no pescoço que ajuda ele a mijar. Que em todo lugar que eu vou que tem um bebo mijando é uma mão na minhoca, uma mão na parede e a cara. Eu acho que o músculo é no pescoço, ele vai fazendo assim e vai bombeando, mijo, bombeando. E o pior, bebo não tem consideração a nada. Porque desde que nasceu trouxe aquela minhoquinha que ajuda ele num evento, o outro, não, quando baixa a cara que olha, cospe de lado com nojo. Ele tem nojo da dele, imagina a dos outros. Tá lá o pobre, Zé. O outro de lado, ele agarrado no couro, botou força pra mijar aquela água quente descendo na roupa. começou a chorar. O de lado disse, o que é, Geraldinho? Ele disse, eu não sei não, Adhemar. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu estourei um ovo. O que, rapaz? Foi olhar e disse, oh, pelo amor de Deus, tu nem tirou a rolinha pra fora. Tu tá mijando com cinturão. Ela ajeita pra cá, ajeita pra lá, vão em direção à vila. Matuto, gosta de soltar bomba, peito de véia, traque. Agora, foguetão, os bichos têm medo. E tá lá. População do cinto, matuto com a brasa na mão, é só pra botar no foguetão. Quando ia botando, ainda se tem coragem não. Toma tu. Ia rodando. Bebo é bicho destemido. Dessa porra pra cá. Um chapézinho desse meio, ele agarrou aqui na taboca, a boca cheia de cachaça, quando ele assoprou a brasa, pegou logo fogo na mão. Sacudindo a areia. Me dê que agora vai. Aí, no fundo da taboca. A taboca fez. Aí ele agarrou no pau e disse, onde é que você vai? A festa é aqui embaixo. Não ficou ninguém. Era o povo mergulhando dentro dos capim. Pipoco que só a mulher, rá, 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 rá. E uma banda do chapéu dele passava voando. Isso era que era forrosa. Isso era que era São João. Eu digo, é Vicente, só que esse ano, antes de terminar o São João, nós entramos na pior fase da nossa vida. A Copa do Mundo. Vicente disse, não gostei não. A Copa do Mundo, eu sabia que ia dar errado. Eu digo, você é fuleira a igual à maioria dos torcedores brasileiros. Isso que é isso, Zé, eu digo, fuleira. Torcedor brasileiro é fuleira. O torcedor brasileiro é desse jeito. O Brasil vai jogar. Enfeita a casa. Uma roda de fusca com uma banda de galeta em cima. Cerveja, tira gosto, está todo mundo na sala, todo mundo vestido de Brasil, lavar o Brasil com a bola, passou a barra, gol, gol do Brasil. Enlouquece todo mundo. Isso é Brasil. Sou brasileiro. Indóida. A bola vai, bola vem, o time adversário empata. Todo mundo calado. Olha. Não digo nada. Essa defesinha. Bola vai, bola vem, não sei o que, blá blá blá, o time adversário, dois a um. O cara disse, vai te fuder, rapaz. Essa porra presta, rapaz. Bota um cara feito filipão. O filipão entende o que é de futebol. O cara vai jogar, rapaz. Com centroavante, plantado. Pegou o Fred, fez um buraco, botou o Fred, adubou, plantado. O pobre do Fred ficou tão preguiçoso que o único gol que ele fez na Copa foi deitado. A única coisa que eu gostei, Zé, era de ver os meninos da seleção brasileira tudo com a mão nas costas um do outro e eu vou, eu vou, eu vou pra casa, eu vou. Esse ano vai dar certo porque o técnico é Dunga, é o último ano que eu tava fazendo. Amigo, essa Copa, obrigado, essa Copa não ia dar certo, eu já tava sabendo. Falta de informação, tem que informar direito, não já sabe como os portugueses são, rapaz. Portugal venceu três jogos, passou pra outra fase, chegou o cabo da FIFA. Seleção de Portugal agora vai jogar em Natal. Foram embora, queria votar em Dezembro. homem, não sabe eles que tem uma capital aí do Rio Grande do Norte com o nome de Natal. Esculhambação, Zé, o Brasil foi descoberto de novo pela Alemanha. Foi do mesmo jeito que descobriram o Brasil. Vieram pro Brasil, se instalaram na Bahia, em Cabralha, deram o presente aos índios, comeram as índias, fuderam o Brasil e ainda levaram o ouro. Foi igual ou não foi? Eu digo foi, foi, foi igual, foi igual. Foi igualzinho. Zé, um país desse tamanho, eu vou só lhe explicar, eu queria comandar o marketing pra você ver que abertura eu ia fazer, que mascote eu ia botar. Veja só, nos anos 60, a Copa do Mundo no Chile, a gente sabe que o Chile é uma tripinha de nada. O mascote do Chile era uma ave de rapina chamada Condor. Ela tem um metro e dez de tamanho, a asa dela é três metros de envergadura. quando dizia Copa de Fulebol de Chile o Condor. Que naquele tempo a televisão lá de casa era um ABC arroia de ouro com móvel de madeira. Todo dia a mãe apanhava uma pá de cupim em barro. Depois de três anos eu digo, mamãe, não tem mais cupim nessa televisão não, deve estar saindo agora dos móveis da novela, porque não é possível. Três anos tirando cupim dessa porra. Outra coisa, hoje em dia todo mundo puxou de gordo porque é tudo no controle. Antigamente tinha que se levantar e mudar na catraca, senão não chegava. Tinha que ligar em janeiro pra ela ir esquentando. Aí veio, passava um menino ruim, chutava o fio, apagava. Ficava aquele ponto na frente do tubo. Você tinha que esperar apagar pra ligar de novo. Aí era perdido a Copa do Mundo porque só ia esquentar em setembro. Zé, quando aparecia aquele condor, o vento que saía no microfone, nos alto-falantes da televisão lá de casa, era tão forte que acanhava o cabelo de mamãe. Copa do Mundo nos Estados Unidos, a águia, aquelas garras, dando o voo dentro do estádio. E a beijão, ah, 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 o povo se baixando. Copa do Mundo na Inglaterra, o mascote, leões da monarquia, um de frente pro outro. Leão de rico. De rico. Cabelo dado chapinha, tudo bacana. Tinha esse negócio de leão lanzudo com o cabelo enrolado? Não. Copa do Mundo na África do Sul. Os tigres de Bengala. Aqueles tigres que treinam aqueles meninos pra corrida de São Silvestre. Vê se eles pedem uma. Porque lá o técnico chega e diz logo, olha, moreno, faz carreira que nós vamos saltar os bichos. Quando vem pra cá, dá show. Treinamento. Copa do Mundo no Japão. Os samurais. Olha os bichão. Todo mundo em casa se tremendo. Copa do Mundo no Brasil. Um peba. Um tatu. Porra. Um país desse tamanho, Zé. Lugar de tatu, de peba é onde? Digo, no buraco. Ele diz, pronto. Foi pra onde nós fomos. Zé. Se eu. Obrigado. se eu fosse organizar a abertura, eu deixava tudo que aconteceu. Tirava o peba. eu ia botar um animal que representasse nós. Animal simples. Que ninguém dá valor. Mas um animal de presença. Um animal símbolo da nossa virilidade. Eu digo, qual é, Vicente? ele sou jumento. E eu ia emprestar o meu. Eu digo, tu tem um jumento? Eles têm um gabinete. Um gabinete é um jumento velho da orelha ruída. O rabo troncho. Ninguém dá nada. Mas quando ele se apresenta, que ele bota aquela marreta pra fora, aquilo é uma marreta. Eu já levei ele no veterinário. Zé. Um é 20 e veio e o veterinário disse, Vicente, seu animal não é aleijado. Ele não tem cinco patas. Eu queria botar ele lá. Dentro do vestiário. depois que passassem as negras dançando, aquele povo tudo bacana. Um foco de luz, um canhão. Tá ligado? Eu digo, tô ouvindo isso, então. Um canhão de luz. Lá vinha. Gabinete. E dando peido. Quando ele disse que ele tava num lugar estranho, Zé, que ele desce um freio, o povo de Pléia Plaudino e ele, com as orelhas murchas, entrava um atleta. Tocha do Brasil. Bandeira na outra mão. Mais perto da bandeira, um mulambo, um pedaço de pano. Embebido e passado na carteira de uma burra no cio. molhado só com aquela babinha. Que o atleta desce duas voltas em gabinete e ele sentindo já o aroma, quando fosse pro caba sair, o mulambo ia começar a abertura agora. que o gabinete ficasse. Que botasse a marreta pra fora. Eu queria ver aquele povo do estrangeiro, aquelas mulheres gordas, olhando pro marido e dizendo, filho, compra um animal desse pra nós. E o galego dizendo, olha aqui pra tu, olha, compra pra tu, pra mim é uma porra. Isso sim, zero aqui Copa do Mundo. Eu digo, é verdade, mas nós tivemos a infelicidade de quando passar a Copa do Mundo, a gente entrar numa eleição. Ele disse, não fala não, não fala não. Eu digo, o que foi que houve? Ele disse, estou no prejuízo do cacete, rapaz. Eu confiar em político, rapaz? Tu pode confiar em político hoje em dia? Fui na onda aí, do candidato do Estado do seu Aécio, estou com 300 mil de preju Eu digo, tu foi apostar? Foi, ele disse, não. Comprei três caminhões, porque não era ele dizendo o tempo todinho, para o ano, vai ser um ano de mudança, vai ser um ano de mudança, vai ser um ano de mudança. Estou com as três porra. Estou com os três caminhões parados, a sorte é que eu tenho um amigo meu que tem uma vacaria. Disse, Zé, vou lhe entregar umas cargas de estrumo. Tu já pensou, Zé? Eu tenho que entregar bosta agora, depois desses anos todos. Zé, campanha política era boa antigamente, Zé, que os vereadores não tinham nada, era pobrezinho lá no sítio, pobre mesmo. E o povo sempre pediu as coisas, aí chegavam aquelas véias. Vereador, dá para me arranjar 500 estelhas? Só se eu descobri a casa de mamãe para lhe dar essas estelhas. Vereador, me arranje dois reais para eu completar o leito do meu menino. Ele só tinha completo com água, rapaz. O que eu gostava mesmo, Zé, era das bujingangas com o cabadava nessas campanhas políticas. Cochão de capim, vale para botar gai na motinha, sapato, camisa. Agora tinha dois negócios especial. óculos e dentadura, a velha chapa. Óculos, o prefeito chegava logo, junho, faça aí 100 pares de óculos, agora faça no grau 7. Eleitor não tinha direito de levar receita para fazer todo direito, não. Grau 7. Aí junho dizia, oxe, mas como é esse negócio, meu patrão? Eu disse, não, porque de 7 para baixo pega todo mundo e de 7 para cima também. Então, 7 é um grão intermediário. Meu amigo, o Zócaro era no balaio. Chegava a pobre das veias do sítio. Não, esse a minha vista está embaçada. Ah, melhorou muito com esse. Porra, tudo 7. Posso levar 3? Que pobre gosta de uma promoção. 3 zócaro com a minha comadra. Ela disse, é um para perto e um para longe. Eu disse, e o outro? Eu disse, para procurar os dois quando perder dentro de casa. Não, não, vai levar só um. A veia bota os zócaro e era uma arlente antiga, meu povo, que saiu de linha, Mirilux. A arlente era grossa nas bordas e fina no meio. Você botava e fazia ficava aquele olhinho de cobra no meio, bem pequenininha. Quando a veia botou os óculos, o zóio fez lá vai ela. Chegou na porta, abriu a bolsa, pegou umas moedas, disse, ei menino, me dê um cacho dessa pitomba. O menino disse, minha tia, isso é coco. Onde a mulher está a senhora está vendo pitomba aqui? A reduzida, a reduzida era grande. Dentadura, meu Deus, dentadura, a pobre das mulheres não tinha direito de provar, não. Prefeitão velho, no protético, faça sem pares de chapa unissex. Unissex, ela achava era porque dava em homem e mulher. Quero ver meus eleitores rindo. Aí o protético caprichava. 42 dentro em cima, 38 embaixo. Essas veinhas que você ainda vê no interior nas feiras do domingo. Aquelas veinhas com a chapa não cabem na boca. Ela não consegue fechar a boca, a boca fica, parece que ela está com um patamanco na boca. A frente da boca fica aparecendo na tela de uma F4000, ela desaprende a falar e só fala cuspindo. Aí o cara chega ó, dona Joaquina, ela amastou, ainda mora lá no sítio, aí ela aí a chapa quer cair, aí ela aí a chapa quer cair, aí ela um bebo de lado, olha ela assim e diz essa porra dessa velha não é daqui não. Isso é do estrangeiro, que porra foi que ela disse, rapaz? Que porra é essa? Pior, que aqueles prefeitos antigos já tinham botado pai, filho, irmão, menino, e ele está indo para a reeleição. Chega o babão, o secretário, prefeito, esse ano está difícil, não vê não, eu não vou me aposentar com derrota, botar rural na praça avisando, quem quiser pedir as coisas, que venha, venha, que eu vou dar tudo. O povo chegando, acaba anotando e o prefeito em cima do muro, calma, os colchões de capim, pneu de bicicleta, cama de ar, lá vai, e aquele pedindo aquele troço, chapela, saco de cimentelha, e ele anotando, 200 telhas aqui para dar uma zefinha, uma carrada de barro para não sei quem, areia, um menino, uma bestaia, desses do sítio, que cresceu demais, a orelha no cangote. Lá vem ele, prefeito, eu sou noivo, mas mesmo que não sei, o prefeito disse, que medo é essa? Não prefeito, é porque eu não tenho aliança, como é seu nome? ele disse, Geraldinho, bota aí, Geraldinho, botou, é um pai da aliança, trouxe as medidas, o povo no sítio, faz medidas com um cordão, amarra o cordão no dedo, dá um nó, tal, no outro dia, o prefeito ganhou, aí veio quem pediu, e quem não pediu, ninguém gosta de perder, a multidão, derrubaram logo o muro da casa do prefeito, o prefeito nome já veio, já vai, o vale das telhas, o vale não sei o que, dando os vales, o mago não consegue chegar na frente, mas é tanto assim, parece o boneco de Olinda, passando de cima do povo, ele de cá gritando, prefeito, 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 o prefeito nome já veio, que olhava ele, aí o prefeito disse, bora, distribui os negócios, tem um safado ali com onda para o meu lado, prefeito, tinha aquele grito, o prefeito olhou e ele, o prefeito disse, vem cá, vem aí se eu prometi, dar o rabo a alguém, porque eles prometem mesmo, não brinque não, eu estou dizendo uma coisa a vocês, depois de 30 anos, meu povo, eu não encontro mais um matuto, sapé não, porque é uma cidade que fica, aqui de lado de uma BR bacana, em cima de João Pessoa, mas eu ando pelo interior, pelo sertão, não encontro mais um matuto, porque antigamente, quando a gente viu um matuto, a gente já sabia que ele era, primeiro a mão, a andada, e quando estacionava, tem mais não, eu me dando, procurando e não encontro, não me encontro de jeito nenhum, aquele matuto que queria saber tudo, hoje os matutos, estão usando camisa com número, que eu não estou sabendo, nem que estão emplacando matuto, pode procurar, que tem um bocado aí, com os números na camisa, tem um ali, olha, aqui eu vi, o número na camisa dele, ele já fez assim, aí está com a gola, trouxa, e eu vendo, eu gostava daquele tempo, meu povo, que os matuto, porque matuto não espera por nada, hoje a gente aqui, se a gente for para o dentista, a gente chega lá de uma hora, vai ser atendido às seis da noite, e a gente sentado, feito um otário, vai fazer isso com o matuto, ele chega logo, se levanta, e diz, minha vez aí é qual, a mulher disse, o senhor é o segundo, ele disse, o homem já chegou, ela não chegou não, ele disse, não vou esperar não, vai-se embora, é aquele que chega na igreja, o padre está lá, rezando, o povo está aqui, de costa para lá, e ele atrás de falar com o padre, padre, quer falar com o senhor, e o padre, ave maria, cheia de graça, e ele, padre, é ligeirinho, e o povo olhando, ele disse, entre, 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 já esculhambou com a missa, entre, aí lá vem ele, com outra coisa, que o matuto tinha, uma espreguiçada, padre, é pecado nós ganhar dinheiro, com a desgraça dos outros, o padre disse, claro que é filho, então devolva o dinheiro, para o meu casamento, porque a gente pensa que não, veja quando o padre Francisco, o papa está sofrendo, imagina os padres, porque o pobrezinho do padre, ele se preocupa, com a igreja, com os cristãos, e tem que passar oi, no sacristão, hoje quem pega, as oferendas na missa, quem é? as mulheres da paróquia, por quê? porque simplesmente, o padre não confia mais, no sacristão, porque o sacristão, tinha um caixa dois, as notas grandes, no bolso dele, os coro de rato, para a igreja, e o padre vendo, o padre disse, vou pegar ele em confissão, terminou o padre disse, venha cá, vai se confessar, eu vou me confessar, vai se confessar, entrou, naquele biombozinho, do confessionário, filho, filho, filho está sabendo, que estão tirando dinheiro, da paróquia, o sacristão safado, do outro lado, hein? Homem, eu estou aqui em cima de você, e você dando uma de doido, você está sabendo, que estão roubando dinheiro, da igreja, hein? Aí o padre saiu, deixe de ser safado, rapaz, não padre, aqui ninguém escuta nada não, que não escuta o que, rapaz? E o bolso do sacristão, olha, de dinheiro, ele disse, padre, eu vou mostrar ao senhor, que aquele agente não escuta nada, fique no meu lugar, arrodeou, ficou no lugar do padre, aí começou, ele vendo o padre, padre, o senhor está sabendo, que tem um religioso, aqui na paróquia, comendo a mulher do prefeito, o padre, hein? Isso é mesmo, ninguém escuta porra nenhuma, rapaz, do lado de cá, só que, o que foi que essa globalização fez, com esse povo bacana, que é o nosso matuto, cabe dentro dos matos, foi que a globalização fez, destruiu, não tem mais, hoje os matutos, trocaram o jumento, por uma moto, primeiro, sem documento, sem capacete, eles saem do sítio, e pegam a BR, como se fosse preferencial para eles, de vez em quando, tem um caminhão lambendo, um, dois, um, dois, um, dois, eles hoje, não são mais sabidos, como era antes, hoje eles estão, olha, que saiu aqui, em café do vento, matutuzinho na moto, polícia rodoviária, encosta, uma fila de carro, antes do natal, e os guardas, pedindo os documentos, naquela operação natalina, quando ele viu que a polícia, ia mandar ele parar também, desceu da moto, vem empurrando, o mala, chegou a ver dele, esse documento, esse aí da moto, aí lá vem os matutos, que o matuto ganhava, a sua confiança, com choro, você se compadecia, do matuto, aí ó, seu guarda, eu posso contar, uma história para o senhor, amigo, eu estou aqui, para fiscalizar, não é para ouvir a história, de ninguém não, é ligeirinho, em uma fila, de lascada, de carro, se conta a sua história, aí ele começa, seu guarda, eu comprei essa motinha, para pagar em dois anos, para levar a minha mulher, na escola, que ela é merendeira, levar os meninos, e eu prometi a mim mesmo, que quando eu terminasse, de pagar, seu guarda, eu ia levar ela, empurrando, para Juazeiro de Pátio Cis, para ele abençoar, minha motinha, rapaz, o guarda, encheu os olhos d'água, disse, homem, vá-se embora, que você não está perto, de Juazeiro, não, o safado, do matuto, empurrando a moto, quando chegou longe, que ia passar a perna, o guarda, encostou, policial rodoviário, encostou na caminhonetona, disse, mas rapaz, o matuto disse, o que foi? disse, fui contar aquela sua história, para o meu espetor, ele chorava, feito menino, pediu, para eu ir, se vindo de batedor, para você, até Juazeiro, para ninguém roubar, a sua motinha, olha, porque não tem mais, esses matutos, ninguém trabalha mais, não tem mais roçado, só para vocês terem uma ideia, tinha aquelas festas do abacaxi lá, que era confusão, para a gente entrar naquele ginásio, era gente demais, é uma terra riquíssima, todo lugar do mundo, o cara sabia, que quem exportava, abacaxi, era sapé, quem foi que esses prefeitos, fedorentos, fizeram com sapé? Nem pé de urtiga, sapé exporta a mão, e todo mundo me pergunta, Zé, você é candidato, eu digo, sou, sou candidato a vice-corro, não estou atrás de nenhum, para assumir a cabeça da chapa, mas meu povo, os matutos se acabaram, ninguém trabalha mais, é festa demais, o ano passado, de 365 dias, vocês sabem quantos dias trabalharam? 110, os empresários, os empresários ficam com os cabelos em pé, porque pagam 30 dias, 30 dias de imposto, e o cabra não trabalha uma semana, rapaz, primeiro que é o seguinte, janeiro, férias, como eu lhe disse, de dezembro, que ninguém fez nada, que o conversante, Vicente, Vicente disse, Zé, dezembro é o mês de gastar, se você entregar o cartão de crédito, a sua mulher, no início de dezembro, o cartão pode ser da grossura de um tijolo, ela lhe entrega em janeiro, fino, feito uma hóstia, só de e a minha mulher é gastadeira, eu digo, Vicente, uma mulher gastadeira, ele some, minha mulher todo dia me pede 100 reais, eu digo, para que? ele disse, eu não sei não, eu nunca dei, mas ela pede, eu digo, mas rapaz, é de lascar, esse janeiro, se ninguém fez nada, fevereiro é o que? Carnaval, só que carnaval no meu tempo, começava na quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, quarta-feira de manhã, eu tomava um coco, para saber onde estava o fígado, e quarta-feira de tarde, eu ia trabalhar, aí hoje, quinze dias de prévia, oito dias de carnaval, Pernambuco achou pouco, inventou um negócio, um bacalhau, bacalhau na vara, bacalhau do batata, sai em cada final de semana, depois do carnaval, aí a Bahia disse, ah, eles querem fazer festa, mais do que a gente, vamos lavar as calçadas, das igrejas de Salvador, olha, lá está fatando, é pade, é igreja, em cima de igreja, quando termina, meu povo, esse carnaval de um mês, é Semana Santa, que de Santa, não tem nada, não lembrar de Jesus, e quando nascer, eu vou lembrar agora, depois de morto, meu povo, Semana Santa, já está dizendo, isso é uma festa religiosa, mas quem você encontrar, perguntar, e a Semana Santa, cabaleiros, só tomou vinho, sabe qual é o vinho? Sombrae, daquele garrafão, de quatro litros, que houve até uma promoção, os meninos, estavam vendendo, você comprava um garrafão, e ganhava, dois envelopes de Neosaldina, que é aquele vinho, você toma, e tem que dormir, no meio da rua, porque no outro dia, a cabeça, não entra em casa, as procissão, procissão, nosso senhor morto, que eu fui aqui em Marí, era bem umas três mil pessoas, um empurrando o outro, naquelas ruas, todo mundo cantando, fui esse ano, deu pena, nosso senhor, deitado no andor, quatro bebos, segurando, duas véias, desafinadas atrás, gritando, e o padre, reclamando, eu digo, meu Deus, se acabou mesmo, essa procissão, cara, um bebê, que ia segurando o andor, e disse, Zé, vai piorar, eu digo, pior do que ele já está, ele disse, já avisamos esse marco, que está deitado aí, que para o ano, ele vem andando, que nós não traz mais, não, meu amigo, desmoralizar até Jesus, quando passa a semana santa, nós estamos em cima do, São João, agora São João é 30 dias, 30 dias de São João, não tem jeito, e o pior que o ano passado, dentro do São João, a gente teve aquela Copa do Mundo, e depois da Copa do Mundo, nós tivemos a eleição, em dois turnos, tem quem aguenta, ninguém faz nada, aí Vicente disse, eu não gosto desse tipo de eleição não, Zé, eu achava melhor as eleições, quando era antigamente, que eram os políticos, no meio da rua, abraçados com o povo, hoje em dia, é só arrumação, entre eles mesmo, não quer falar mais com ninguém não, Zé, tinha um vereador, tão pobre lá na minha terra, chamado Zéca Boca de Bacia, Zéca tinha um queixo grande, quando chovia, ele enchia a boca d'água, Zéca era um vereador, velho, tão pobrezinho, que as véias chegavam pedindo, perto dele, dizia, Zéca, me arranje 500 telhas, aí ele disse, eu achei, só se eu descobri a casa de mamãe, para lhe dar essas telhas, chega a outra véia, me arranje 5 contos, para eu enterar o leite do meu menino, ele disse, eu entero com água, naquele tempo, Zé, o povo já pedia as coisas, nas campanhas políticas, tamanco, areia, cimento, tijolo, pneu de bicicleta, agora tinha duas coisas, que não podia faltar, numa campanha, dentadura, velha chapa, e óculos, óculos, os prefeitos chegavam, tudo ignorante, né, porque se você prestar atenção, pedir o currículo, é tudo analfabeto, aí, faça, sem pares de óculos, ao cabo, prefeito, qual é o grau? Ele disse, grau 7, o povo não tinha direito, de levar, a receita, grau 7, ele disse, exatamente, disse, por que prefeito? Ele disse, porque quem tem menos de 7, usa, ao cabo, disse, quem tem mais, ele disse, usa também, ar lente, meu povo, era um ar lente, que saiu de linha, vocês ainda vê por aí, pelos sítios, era um ar lente, que ela era grossa, na borda, e no meio, ela ia afinando, que o cara, quando botava os óculos, o zóio fazia, pode prestar atenção, que você encontra ainda, um cabo, com aquele oinho de pombo, aí, chega uma véia, com o vale do prefeito, para pegar um zóio, o balai, era no balai, o zóio, aí, a véia na ótica, esse não está, bom, ah, esse melhorou, tudo certo, ela disse, eu quero três óculos, o rapaz da ótica, disse, a senhora, quer três óculos, para que, minha senhora, ela disse, é um para perto, um para longe, ele disse, e o outro, ela disse, para procurar os dois, quando perder, dentro de casa, que eu sou danada, para perder meus zóios, não senhora, só vai levar um, a véia pegou os óculos, tá, o zóio, ela já saiu, agarrada na parede, né, chegou do lado de fora, do prédio, ela abriu a bolsa, pegou umas moedas, e tinha um menino assim, ela disse, ei, quando tem a pitamba, o menino disse, minha tia, isso é coco, deu uma reduzida, a véia estava vendo os coco, bem pequenininho, né, as campanhas, eram resolvidas, no dia, o secretário, chegava e dizia, prefeito, estamos quatro pontos, atrás do doutor, vamos perder a campanha, manda o carro, ir lá para a praça, manda o carro, ir lá para a praça, avisar que eles, venham pedir aqui, eu vou anotar, o que eles querem, se eu ganhar, pode vir buscar amanhã, aí aquela multidão, prefeito, o tamanco, a carga de areia, o sapato, e lá vai, pedindo aqui, óculos, lá vai, no meio, vem um caba do sítio, desses meninos, que crescem demais, aí fica, abestaiado, aqueles meninos assim, que com doze anos, ele está desse tamanho, que a mãe chega, a mãe de lado, aí diz, junho, aí ele, a mãe vai embora, aí ele, hein mamãe, hein, e o prefeito aqui, anotando o nome, de quem estava pedindo as coisas, e ele, prefeito, prefeito, diz, diga, ele diz, eu sou noivo, mas mesmo que não sei, prefeito, diz que merece, não, porque eu não tenho aliança, prefeito, isso como é seu nome, isso é Geraldinho Júnior, bota aí, um par de aliança, para Geraldinho Júnior, secretário assinou, se tem as medidas, os matutos antigamente, levavam as medidas dos dedos, num cordão, ele enrolava o cordão no dedo, dava um nozinho, olha aqui, o meu e o da noiva, no outro dia, a eleição, o prefeito em cima de casa, e o povo que pediu, e quem não pediu, aquela multidão em cima, prefeito, meus tijolos, prefeito, as telhas, prefeito, não sei o que, e o prefeito, o abestalhado, não deu para chegar na frente, está lá atrás, gritando, ele passa tanto assim, do povo, aí ele lá atrás, prefeito, prefeito, e o prefeito, via aquele som esquisito, aí, o prefeito, era um homem velho, aí o prefeito, trouxer a cara, ser um caba safado ali, com pornografia, e lá vai, quando o prefeito, escuta, prefeito, e a banda tocando, prefeito, aí o caba, o prefeito, chamou o secretário, e disse, vem cá, me dê isso, naquela perreira de ontem, eu prometi dar o rabo a alguém, porque tem um rapaz, cobrando ali atrás, e tu sabe como é política, a gente promete, mas se existisse, um produto bom, nessas campanhas, era estar da dentadura, dentadura, a mulher não tinha direito, a tirar a prova, não, o prefeito dizia, faça, 150 pares de, dentadura unissex, prefeito, como é essa porra, desse unissex, ele disse, é a parte de baixo, igual a de cima, olha, a cabeça, quero ver meus eleitores, rindo, se aí, prefeito, o que é que eu faço, ele disse, bota 62 dentes em cima, e bota 54 embaixo, aí eu pergunto a vocês, vocês ainda, vê essas dentaduras? vê, na feira livre, as veinhas que vêm do sítio, aqui e acolá, você vê uma, primeiro, não teve prova, a chapa ficar na boca, então a chapa, você olha de longe, parece que a veia está com um pá de tamanco na boca, aquela boca quadrada, primeiro, a veia, desaprende a falar, porque a chapa está solta, só fala cuspindo, aí ela chega na cidade, um menino no mercado, diz, Dona Zefinha, Maurício ainda está morando lá no sítio, aí a veia, com aquela boca quadrada, parecendo a frente do F4000, aquela grade, aí a veia, moço, você não vai chufar, mas você não vai chufar, eu chufar, eu não vai, um bebo com o pé em cima da sandaia, tomando uma cana, aí olha para a veia, aí faz, essa veia não é daqui não, eu tenho escutado que tem baixado uns discos voadores, por aí, por dentro dos matos, essa veia é extra, ela é extraterrestre, essa veia, pode ver que ela fala em código, ninguém entende nada, e era assim de primeiro, hoje em dia, as tecnologias, que a gente não vê mais, mas se existia uma coisa boa, que o brasileiro inventou, porque estava muito cansado, achou pouco os feriados, o imprensado, o imprensado é bacana de maio, feriado é na terça, segunda, imprensado, feriado é na quinta, sexta, imprensado, de abril para maio, começou logo assim, dia 22 de abril, feriado, caiu numa quinta, quinta, sexta, sábado, domingo, quatro dias, na outra semana, foi primeiro de maio, feriado, caiu na terça, sábado, domingo, segunda e terça, duas semanas para a outra, comeram oito dias, oito, sem fazer nada, aí quer que o país cresça, para onde? nós vamos é todo mundo para a praia, e Vicente dizendo, Zé, acanaiou tudo, antigamente a gente chegava numa cidade, já sabia quantos viados tinham, eu digo, Vicente, lá vem tudo de novo, com essa porra, desse negócio, esse viado, não Zé, antigamente a gente chegava numa cidade, olha, quantos viados tinha? Dois, o colunista social, ou o cabeleireiro, Zé, hoje você chega Zé, em todo canto, homem com homem, mulher com mulher, virou febre, é as mulheres colando o velcro, é os homens brincando de espadinha, virou esculhambação Zé, lá perto de casa, casou um homem com o outro, e acharam pouco, ainda adotaram um menino de seis anos, o menino entrou no banheiro, viu um nu tomando banho, e disse, papai, que lapade rola papai, o safado disse, tu não viu a de tua mãe, da duas da minha, isso é safadeza rapaz, Zé, no meu tempo, eu fui donzelo, até quinze anos de idade Zé, eu não conhecia mulher, hoje em dia, esses menininhos, esses cabinhos novos, que vão para essas festas, com Red Bull e Whisky, trepa dentro do mato, dentro do carro, sabe por quê? Quando termina, eles dizem, como é teu nome? Nem o nome da menina, eles sabem, o governo parou de fazer propaganda da AIDS, o bichinho acha que não tem mais AIDS, triplicou o número de aidéticos no mundo, sem contar as meninas, tudo aí lascada com HPV, com câncer do colo do útero, por falta de prevenção, Zé, eu digo, você tem razão, está aí o governo gastando dinheiro, com esse exame de Papa Nicolau, os meninos não estão nem aí, estão fazendo sexo feito de cachorro, no meu tempo não, Zé, até 15 anos, eu era donzelo, eu digo, e tu se virava como? Ele disse, num negócio que se você falar para a juventude, os cabos não sabem nem o que é, eu digo, o que é? Ele disse, punheta, Zé, na minha época, tinha menino que tocava tanta punheta, que tinha deles que às vezes pedia cuspe emprestado, a boca seca, esses meninos, ficavam na beira do açude, esperando as lavadeiras virem lavar roupa, que ela subia o vestido, e os meninos ficavam olhando o olho, só no baibudinho dela, e ó, dentro dos matos, por aqui não vem ninguém, por aqui também não vem, por aqui não vem ninguém, Zé, tinha dois primos lá, que era campeão em punheta, aí um disse para o outro, vá lá para o outro lado, que eu não quero olhar para a sua cara, esses meninos começaram, era oito horas da manhã, toma punheta, toma punheta, toma punheta, e as lavadeiras, deu meio dia, um gritou, Joga, o outro disse, o que é? Ele disse, já gozaste, o outro disse, não, ele disse, não goze não, quer ser mamãe, respeito em punheta, era um tempo que se tinha respeito até em punheta, era bacana, hoje em dia, esse está de bautizap aí, só ensinando safadeza, e as mães enganadas, porque menino de sete, oito anos, ele sabe mais putaria do que nós adultos, eu digo, sabe, ele sabe, homem, meu neto está atolado dentro dessa putaria, desse bautizap, com um trábito na mão, e eu dizendo para a mãe dele, eu digo, filha, esse meu neto está atolado na putaria, e a mãe, como sempre, passando a mão em tudo, mas pai, tu é muito mente suja, os meninos estão jogando dry mondrash, dry mondrash um carai, rapaz, esses frescos estão atolados na putaria, Zé, meu neto, chegou para mim, com um tablet na mão, me mostrou uma galega, ô galega amadiçoada, os cabelos dela pareciam o filho, os cabelos de um cavalo palomino, branquinho, os olhos azuis, aí a baba começou a descer, e eu, o nariz, a boquinha carnudinha, parecia uma piaba, os peitinhos bem redondinhos, com os bicos para cima, e a cinturinha, eu digo, ô galega do inferno, e meu neto foi baixando a tela, quando baixou, chegou aqui embaixo, uma rola, eu digo, vá para lá, filha de satanai, Zé, sabe qual foi a reação do meu neto? Putar para rir, voinho, é assim mesmo, olha, com oito de um ano de idade, eu digo, assim mesmo o que, rapaz? Tu já viu moleque com rola, rapaz? E ele foi me mostrar a pesquisa, pô, não é que tem? O mundo está se acabando, Zé. Ele me mostrou a pesquisa, eu pensando que era montagem, na Índia, ninguém sabe nem quantos milhões desse povo tem, nos Estados Unidos já são três milhões, três milhões de moleque com rola, lá você pode registrar, masculino, feminino e transgênero, mulher com rola, transgênero, mas é, do dia que esse meu neto mostrou aquele negócio, mulher não me engana mais não, eu digo, Vicente, o que é que tu vai fazer? Ele disse, não, se uma mulher ficar olhando para mim, se enxerindo, lá vem ela, eu digo, logo na cara dela, mostre o tai, eu digo, como é rapaz? Mostre o tai. Eu digo, isso é maneira de se abordar uma mulher, Vicente, tu está ficando louco? E se ela não quiser mostrar ele? Isso eu desculpo de todo jeito, rapaz. Desculpo, porque esses viados safados, quando quer tirar esse catombo que os homens têm, ele pega um pneu de liga, um pneu de bicicleta, uma borracha, amarra no pé do cunhão, puxa pelo meio da bunda e amarra na cintura, aí fica com os dois ovinhos na bunda, feito poico, porque poico é quem tem um cunhão na bunda. Aí eu deixo ele passar, quando ele passar, eu, tá na bunda, se ele fizer, ai, eu digo, olha aqui, pato. Agora, me enganar, não engana não. Não é Vicente, rapaz. Eu gosto de matuto, meu povo, porque matuto, ainda tem uns cabarezinhos, fechou, né? Aí se dá tudinho, acabou o cabaré, mas João Pessoa ainda tem, lá pela Rua da Areia tem um roicouro, né? Os matutos chamavam de um roicouro. Essa semana veio um de Pombal, os cabos me dizendo, mas eu ri demais. Todo matuto agora, na mão, pode olhar, tem um celular. lá vem ele com o celular, entrou no cabaré, tinha uma rapariga mais fraca que tinha, uma hora da manhã. As negas já tinham arranjado os esquemas, aí ele, chegou para a nega e disse, quanto é aí o programa? Aí a nega, com a pereba na canela, aquelas negas, fim de carreira. Amar a gavé em cima do tamanco, com o murcho, cabelo na venta, ela toda... Isso é 300 real. Aí o matuto diz, é... 300 eu dou para comer chucha. Se você quiser, eu lhe dou 50, que você já boiou. E foi aquele negócio, eu dou 50, ele disse, fico com os 50, porque eu só tenho 70. É 20 do quarto, e 50 é seu. E vai para lá e vai para cá, nega, mala, viu o celular na mão dele. Se eu for fazer um negócio com você. Aí ele disse, qual é? Ela disse, você me dá os 50, e me dá seu telefone. Aí ele, fechado. Foi para o quarto, foi o que quis, o que bem quis. Deu os 20 do quarto, na saída, 50 para a rapariga. Lá vai ele embora. Ela disse, você é engraçadinho. Não vai dar o telefone não, é? Ele disse, anota aí, 9975-2215. das mulheres não tinha direito de provar, não. Prefeitão velho, no protético, faça, sem pares de chapa, unissex. Unissex, ela achava, era porque dava em homem e mulher. quero ver meus eleitores rindo. Aí o protético caprichava. 42 dentro em cima, 38 embaixo. Essas veinhas que você ainda vê no interior, nas feiras do domingo. Aquela veia com a chapa, não cabe na boca. Ela não consegue fechar a boca, parece que ela está com um patamanco na boca. A frente da boca fica aparecendo na tela de uma F4000, ela desaprende a falar e só fala cuspindo. Aí o cara chega, ô, dona Joaquina, a da Mastor ainda mora lá no sítio, aí ela, mas a chufa, como a chufa? Aí a chapa quer cair, aí ela, mas a gente não faz cacha, faz. Um bebo de lado, olha ela assim e diz, essa porra dessa velha não é daqui não. Isso é do estrangeiro. Que porra foi que ela disse, rapaz? Que porra é essa? Pior, que aqueles prefeitos antigos já tinham botado pai, filho, irmão, menino e ele está indo para a reeleição. Chega o babão, o secretário. Prefeito, esse ano está difícil. Não venha, não. Eu não vou me aposentar com derrota. Botar rural na praça avisando. Quem quiser pedir as coisas, que venha. Venha. Que eu vou dar tudo. O povo chegando, acaba anotando e o prefeito de cima do muro, calma, os colchões de capim, pneu de bicicleta, cama de ar, lá vai. E aquele pedindo, aquele troço, chapela, saco de cimento, telha. E ele anotando, 200 telhas aqui para dar uma zefinha, uma carrada de barra para não sei quem, areia. Um menino abestalhado desses do sítio que cresceu demais, a orelha no cangote. Lá vem ele. Prefeito, eu sou noivo, mas mesmo que não sei. O prefeito disse, que média é essa? Não, prefeito, é porque eu não tenho aliança. Como é seu nome? Ele disse, Geraldinho. Bota aí, Geraldinho. Botou? É um padre da aliança. Trouxe as medidas. O povo no sítio faz as medidas com um cordão, amarra o cordão no dedo, dá um nó e tal. No outro dia, o prefeito ganhou, aí veio quem pediu e quem não pediu. Ninguém gosta de perder. A multidão. derrubaram logo o muro da casa do prefeito. O prefeito nome já veio. O prefeito nome já veio. O vale das telhas, o vale não sei o que, dando os vales, o mago não consegue chegar na frente. Mas é tanto assim, parece o boneco de Olinda passando de cima do povo. Ele de cá gritando, Prefeito! Prefeito! O prefeito nome já veio que olhava ele. Aí o prefeito disse, bora, distribui os negócios, tem um safado ali com onda pro meu lado. Prefeito! Tinha aquele grito, o prefeito olhou e ali. O prefeito disse, vem cá, vê aí se eu prometi dar o rabo a alguém com o caba... porque eles prometem mesmo. Não brinque não. Eu estou dizendo uma coisa a vocês, depois de 30 anos, meu povo, eu não encontro mais um matuto. Sapé não, porque é uma cidade que fica aqui de lado de uma BR bacana, em cima de João Pessoa. Mas eu ando pelo interior, pelo sertão, não encontro mais um matuto. Porque antigamente, quando a gente vinha um matuto, a gente já sabia que ele era. Primeiro, a mão. A andada. E quando estacionava, tem mais não. Eu me dando, procurando, e não encontro. Não me encontro de jeito nenhum. Aquele matuto que queria saber tudo. hoje os matutos estão usando camisa com número. Porque eu não estou sabendo nem que estão emplacando matuto. Pode procurar que tem um bocado aí com os números na camisa. Tem um ali, olha, aqui eu vi o número na camisa dele, ele já fez assim, olha. Aí está com a gola trouxa e eu vendo, né? Eu gostava daquele tempo, meu povo, que os matutos, porque matutos não espera por nada. Hoje, a gente aqui, se a gente for para o dentista, a gente chega lá de uma hora, vai ser atendido às seis da noite e a gente sentado feito um otário. Vai fazer isso com o matuto? Ele chega logo, se levanta e diz, minha vez aí é qual? A mulher disse, o senhor é o segundo. Ele disse, o homem já chegou? A gente chegou não. Ele disse, não vou esperar não. Vai-se embora. É aquele que chega na igreja, o padre está lá, rezando, o povo está aqui de costas para lá e ele lá atrás de falar com o padre. Padre, quer falar com o senhor? E o padre? Ave Maria, cheia de graça. E ele, padre, é ligeirinho. E o povo olhando, ele disse, entre, entre, entre. Já esculhamos com a missa? Entre. Aí lá vem ele com outra coisa que o Matuto tinha, uma espreguiçada. Padre, é pecado nós ganhar dinheiro com a desgraça dos outros? O padre disse, claro que é, filho. Ele disse, então devolva o dinheiro para o meu casamento. Porque a gente pensa que não. Veja quanto o padre Francisco, o papa, está sofrendo. Imagina os padres. Porque o pobrezinho do padre, ele se preocupa com a igreja, com os cristãos, e tem que passar oi no sacristão. Hoje, quem pega as oferendas na missa, quem é? As mulheres da paróquia. Por quê? Porque, simplesmente, o padre não confia mais no sacristão. Porque o sacristão tinha um caixa dois. As notas grandes, no bolso dele. Os couro de rato, para a igreja. E o padre vendo? O padre disse, vou pegar ele em confissão. Terminou o padre, vem cá, vai se confessar. Eu vou me confessar, padre? Vai se confessar. Entrou naquele biombozinho do confessionário. filho, filho, filho está sabendo que estão tirando o dinheiro da paróquia? O sacristão safado do outro lado. Hein? Homem, eu estou aqui em cima de você, você dando uma de doido. Você está sabendo que estão roubando dinheiro da igreja? Hein? Aí o padre saiu. deixa de ser safado, rapaz. Não, padre, aqui ninguém escuta nada, não. Que não escuta o quê, rapaz? E o bolso do sacristão é de dinheiro. Ele disse, padre, eu vou mostrar ao senhor que aquele gente não escuta nada. Fique no meu lugar. Arrudeou, ficou no lugar do padre e aí começou. Ele vendo o padre. Padre, o senhor está sabendo que tem um religioso aqui na paróquia comendo a mulher do prefeito. O padre, hein? Isso é mesmo, ninguém escuta porra nenhuma, rapaz, do lado de cá. Só que o que foi que essa globalização fez com esse povo bacana que é o nosso matuto, o cabra dentro dos matos? Foi o que a globalização fez? Destruiu. Não tem mais. Hoje os matutos trocaram o jumento por uma moto. Primeiro, sem documento, sem capacete. Eles saem do sítio e pegam a BR como se fosse preferencial para eles. de vez em quando tem um caminhão lambendo um, dois, um, dois, um, dois. Eles hoje não são mais sabidos como era antes. Hoje eles estão, olha, quem saiu aqui em café do vento, matutuzinho na moto, polícia rodoviária, encosta, uma fila de carro antes do Natal. E os guardas pedindo os documentos, né, naquela operação natalina, quando ele viu que a polícia ia mandar ele parar também, desceu da moto, vem empurrando o mala, né. Chegou a ver dele esse documento sem ir da moto. Aí lá vem os matutos, porque o matuto ganhava a sua confiança com choro. Você se compadecia do matuto, aí, ó, seu guarda, eu posso contar uma história para o senhor, amigo, eu estou aqui para fiscalizar, não é para ouvir história de ninguém, não, é ligeirinho, e uma fila de lascada e carro, se conta a sua história, aí ele começa. Seu guarda, eu comprei essa motinha para pagar em dois anos, para levar a minha mulher na escola, que ela é merendeira, levar os meninos, e eu prometi a mim mesmo que quando eu terminasse de pagar, seu guarda, eu ia levar ele empurrando para Juazeiro de Pátio Cis, para ele abençoar a minha motinha. Rapaz, o guarda encheu os olhos d'água e disse, homem, vá-se embora que você não está perto de Juazeiro, não. O safado do Matuto, empurrando a moto, quando chegou longe, que ia passar a perna, o guarda encostou, policial rodoviário, encostou na caminhonetona, disse, mas rapaz, o Matuto disse, o que foi? Disse, fui contar aquela sua história para o meu espetor, ele chorava feito menino. Pediu para eu ir se vindo de batedor para você até Juazeiro, para ninguém roubar a sua motinha, olha. Porque não tem mais esses Matutos. Ninguém trabalha mais, não tem mais roçado. Só para vocês terem uma ideia, tinha aquelas festas do abacaxi lá, que era confusão para a gente entrar naquele ginásio. Era gente demais, sapé, uma terra riquíssima. Todo lugar do mundo o cara sabia que quem... Esse ano vai dar certo porque o técnico é Dunga, é o último andando que estava fazendo. Amigo, essa copa, obrigado, essa copa não ia dar certo, eu já estava sabendo. Falta de informação, tem que informar direito, não já sabe como os portugueses são, rapaz. Portugal venceu três jogos, passou para outra fase, chegou o caba da FIFA. Seleção de Portugal agora vai jogar em Natal. Foram embora, queriam votar em Dezembro. Homem, não sabem eles que tem uma capital aí, do Rio Grande do Norte, com o nome de Natal. Esculhambação. Zé, o Brasil foi descoberto de novo pela Alemanha. Foi do mesmo jeito que descobriram o Brasil. Vieram para o Brasil, se instalaram na Bahia, em Cabralha, deram presente aos índios, comeram as índias, foderam o Brasil e ainda levaram o ouro. Foi igual ou não foi? Eu digo foi, foi, foi igual, foi igual. Foi igualzinho. Zé, um país desse tamanho, eu vou só lhe explicar. Eu queria comandar o marketing para você ver que abertura eu ia fazer, que mascote eu ia botar. Veja só, nos anos 60, a Copa do Mundo no Chile, a gente sabe que o Chile é uma tripinha de nada. Mas o mascote do Chile era uma ave de rapina chamada Condor. Ela tem um metro e dez de tamanho. A asa dela é três metros de envergadura. Quando dizia Copa de Fulebol de Chile, o Condor que naquele tempo a televisão do lado de casa era um ABC arroz de ouro com móvel de madeira. Todo dia a mãe apanhava uma pá de cupim em barro. Depois de três anos eu digo, mamãe, não tem mais cupim nessa televisão não, deve estar saindo agora dos móveis da novela, porque não é possível. Três anos tirando cupim dessa porra? Outra coisa, hoje em dia todo mundo puxou de gordo porque é tudo no controle. Antigamente tinha que se levantar e mudar na catraca, senão não chegava. Tinha que ligar em janeiro pra ela ir esquentando. Aí vem, passava um menino ruim, chutava o fio, apagava. Ficava aquele ponto na frente do tubo. Você tinha que esperar apagar pra ligar de novo. Aí era pedido a Copa do Mundo porque só ia esquentar em setembro. Zé, quando aparecia aquele condom, o vento que saía no microfone, nos alto-falantes da televisão lá de casa, era tão forte que acanhava o cabelo de mamãe. Copa do Mundo nos Estados Unidos, a águia. aquelas garras, dando no voo dentro do estádio. E a beijão. O povo se baixando. Copa do Mundo na Inglaterra. O mascote. Leões da monarquia. Um de frente pro outro. Leão de rico. De rico. Cabelo dado chapinha, tudo bacana. tinha esse negócio de leão lanzudo com o cabelo enrolado. Não. Copa do Mundo na África do Sul. Os tigres de Bengala. Aqueles tigres que treinam aqueles meninos pra corrida de São Silvestre. vê se eles pedem uma. Que lá o técnico chega e diz logo, olha moreno, faz carreira que nós vamos saltar os bichos. Quando vem pra cá dá show. Treinamento. Copa do Mundo no Japão. Os samurais. Olha o bichão. Todo mundo em casa se tremendo. Copa do Mundo no Brasil. Um peba. Um tatu. Porra. Um país desse tamanho, Zé. Lugar de tatu, de peba, é onde? Digo, no buraco. Ele disse, pronto. Foi pra onde nós fomos. Zé, se eu, obrigado. Se eu fosse organizar a abertura, eu deixava tudo que aconteceu. Tirava o peba. Eu ia botar um animal que representasse nós. Animal simples. Que ninguém dá valor. Mas um animal de presença. Um animal símbolo da nossa virilidade. Eu disse, qual é, Vicente? Ele disse, o jumento. E eu ia emprestar o meu. Eu disse, quem tu tem um jumento? Eles têm um gabinete. Um gabinete é um jumento velho da orelha ruída. O rabo troncho. Ninguém dá nada. mas quando ele se apresenta, que ele bota aquela marreta pra fora, aquilo é uma marreta. Eu já levei ele no veterinário, Zé, mas vinte e veio o veterinário disse, Vicente, seu animal não é aleijado. Ele não tem cinco patas. Eu queria botar ele lá, dentro do vestiário. depois que passasse as negras dançando, aquele povo tudo bacana, um foco de luz, um canhão. Tá ligado? Eu digo, tô ouvindo você, então. Um canhão de luz. Lá vinha gabinete. E dando peido. Quando ele disse que ele tava num lugar estranho, é que ele desce um freio, o povo de Plé aplaudindo ele com as orelhas murchas, entrava um atleta. Tocha do Brasil. Bandeira na outra mão, mais perto da bandeira, um mulambo, um pedaço de pano. Embebido e passado na carteira de uma burra no cio. Molhado só com aquela babinha. que o atleta desce duas voltas em gabinete e ele sentindo já o aroma, quando fosse pro cabo açaí, o mulambo ia começar a abertura agora. Que gabinete ficasse. Que botasse a marreta pra fora. eu queria ver aquele povo do estrangeiro, aquelas mulheres gordas, olhando pro marido e dizendo, filho, compra um animal desse pra nós. E o galego dizendo, não é aqui pra tu, olha, compra pra tu, pra mim é uma porra. Isso sim, era que Copa do Mundo, eu digo, é verdade. recente. Mas nós tivemos a infelicidade de quando passar a Copa do Mundo, a gente entrar numa eleição. Ele disse, não fala não, não fala não. Eu digo, o que foi que houve? Ele disse, estou no prejuízo do cacete, rapaz. Eu confiar em político, rapaz? Tu pode confiar em político hoje em dia? Fui na onda aí, ó, do candidato desse estado seu Aécio, estou com 300 mil de preju. Eu digo, tu foi apostar? Foi, bicho? Ele disse, não. Comprei três caminhões, porque não era ele dizendo o tempo todinho, para o ano, vai ser um ano de mudança, vai ser um ano de mudança, vai ser um ano de mudança. Estou com as três, porra. Estou com os três caminhões parados, a sorte é que eu tenho um amigo meu que tem uma vacaria. Disse, Zé, vou lhe entregar umas cargas de estrumo. Tu já pensou, Zé? Eu tenho que entregar a bosta agora depois desses anos todos. Zé, campanha política era boa antigamente, Zé. Que o vereador não tinha nada, era pobrezinho, lá no sítio, pobre mesmo. E o povo sempre pediu as coisas, aí chegavam aquelas véias. Vereador, dá para me arranjar quinhentas telhas? Só se eu descobri a casa de mamãe para dar essas telhas. Vereador, me arranje dois reais para eu completar o leite do meu menino. Ele só tinha completo com água, rapaz. O que eu gostava mesmo, Zé, era das bujingangas com o cabadava nessas campanhas políticas. Cochão de capim, vale para botar gai na motinha, sapato, camisa. Agora tinha dois negócios especial. Óculos e dentadura, a velha chapa. Óculos, o prefeito chegava logo, junho, faça aí sem pares de óculos, agora faça no grau 7. O eleitor não tinha direito de levar receita para fazer tudo direito, não. Grau 7. Aí junho dizia, oxe, mas como é esse negócio, meu patrão? Eu disse, não, porque de 7 para baixo pega todo mundo e de 7 para cima também. Então, 7 é um grau intermediário. meu amigo, o zóco era no balaio. Chegava a pobre das veias do sítio. Não, esse a minha vista está embaçada. Ah, melhorou muito com esse. Porra, tudo certo. Posso levar 3? Que pobre gosta de uma promoção. 3 zóco, minha comadra, ela disse, é um para perto e um para longe. Eu disse, e o outro? Ele disse, para procurar os dois, quando perder dentro de casa. Não, não, vai levar só um. A veia bota os óculos e era uma lente antiga, meu povo, que saiu de linha, Mirilux. A lente era grossa nas bordas e fina no meio. Você botava, o zóio fazia. Ficava aquele olhinho de cobra no meio, bem pequenininha. Quando a veia botou os óculos, o zóio fez. Lá vai ela. Chegou na porta, abriu a bolsa, pegou umas moedas, disse, ei menino, me dê um cacho dessa pitomba. O menino disse, minha tia, isso é coco. Onde moleste a senhora está vendo pitomba aqui? A reduzida, a reduzida era grande. Dentadura, meu Deus, dentadura, após se lembrar da morte, você encontra com os papudos, ele diz, mas eu só tomo o vinho de Jorubeba. daquele vinho que você toma, fica com a boca preta. Daquele que o ano passado teve uma promoção, viu um envelope de Sibalena, é o novo, no gargalo. Você tinha que dormir no terraço, porque não entrava em casa a dor de cabeça, a cabeça desse tamanho. Meu Deus, o mundo está se acabando, Zé. Eu ia para a Mari, a processão do nosso senhor morto, Zé, nosso senhor deitado ali em cima, aquela festa, mais de duas mil pessoas se esfregando um no outro, todo mundo rezando. Fui esse ano para lá, quatro bebos segurando, andou, três biata desafinada, a velha, a velha, o padrão vai cantar para lá. Desça aqui nessa rua, vai lá para o lado do açudo. E eu olhei assim e disse, a que situação chegou a processão do nosso senhor morto? Um bebo que ia segurando, andou, disse, vai piorar, Vicente. Eu digo, mas Vicente, pior que ele já está. O bebo lá, Zé, chegou para mim e disse, olha, para o ano, esse mago que está deitado aí, se quiser vir, vem andando, que a gente não traz mais não. Sobrou até para Jesus, Zé. meu neto, que foi criado dentro da igreja, chega, voinho, eu posso contar uma história da Páscoa, eu digo, coisa boa, escapou um. Diga, filho, lá vem ele, voinho, aqueles coelhinhos, quando bota aquele ovinho, morre, eu digo, rapaz, não, diga, voinho, eu digo, filho, voinho, aquele ovo crocante, que tem aqueles pitocos, dói mais, eu digo, filho, 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 eu nunca caguei ovo, filho, para saber se dói, ou não dói, rapaz. Pois é, Zé, desmoralizar a Semana Santa, quando terminou a Semana Santa, nós entramos no São João, e no São João, é uma confusão, porque tem uns, que são raízes, e o outro, que são modernidade, eu digo, rapaz, a gente tem que chegar perto dos jovens, ser do jeito que eles são, para a gente não perder o embalo, não, não, Zé, meu São João, ainda é o tradicional, eu digo, pô, meu São João, sabe como é? É com essas bandas, das bichas, das rochas grossas, aquele tá de aviões, que onde posa, junta a gente, que não acaba mais, uma Solange, que está gostosinha, está no ponto, o doidinho lá, o nosso amigo Xande, está bem bonitinho, eu conheci aquilo, um troço, Vicente, e é só com o dedinho na mão, no bolso, a dança dele, não é muito difícil não, todo mundo aprende, e a música é fácil, é só dizer, Riquelme, tu acha Vicente, que eu vou trocar, uma banda bacana dessa, por teus Trio Pé de Serra, aí Vicente partiu de lá, Zé, não vem com frescura não, não vem não, tá certo que no Trio Pé de Serra, não tem essas mulheres bonitas, que tem nessas bandas, que tem em aviões, eu sei que o Trio Pé de Serra, o sanfoneiro, só tem um dente de cortar durex, o Zabombeiro, é fumando um cigarro, que a brasa já está perto da boca, e ele é, o veinho do triângulo, com um prego na finela, uma lata d'água embaixo, e ele no triângulo, quando o triângulo fica vermelho, ele, dentro d'água, mas é, forró boia no interior, é no sítio, primeiro, não tem geladeira, a geladeira é um tambor de 200 litros, cheio de pó de serra e jornal, e aí você veja dentro, outra, não tem nada ligado, só, um amplificador, Giannini, que é para ligar da sanfona, para o negro escutar, chão de barro batido e aguado, as mesas de ferro, e o transformador da energia, pequenininho, só com a canela, para alimentar a forrageira do sítio, não pode ligar uma lâmpada, se a forrageira estiver ligada, e ligar a lâmpada, aí as lâmpadas ficam, querendo apagar, mas tu vê, eixo de gambiarra, ancho de luz, e não tem essa safadeza, que tem hoje em dia, menino novinho, sete, oito anos, na putaria, no meu tempo, os meninos, não iam para as festas com a mãe, e só iam depois de dezesseis anos, está lá, dezesseis, dezessete, a mãe entra no forró, o sanfoneiro, dá a carga, no amplificador, vamos agora, energia demais, o transformador, saltou a canela, todo mundo no escuro, onde é que vai arranjar o plantonista, e outra, que forró no sítio Zé, você não vê o outro daqui para aí, o escuro é breu, um dos meninos, chega de volta, arranjar uma negra, que eu não vou voltar para casa, insosso, se dando debaixo das mesas, mão na perna de uma, de outra, vai para lá, tem um tarado aqui, meu amigo, sabe que nesse mundo da gente, ninguém sobra, deu de garra logo na perna de uma bichinha, a bichinha puxou ele para debaixo da mesa, e um agarra, beija, cheira, puxa, ele disse, vou dar um nó na saia dessa gata, porque quando chegar a energia, eu vou procurar ela, nó cego Zé, que dava para tirar de faca, saiu por ali, chegou a energia, vamos embora, o forró começou, está o irmão do menino mais novo, encostado, no tambor, onde era que tu estava rapaz, uma hora dessa, eu disse, amando, a gata, tem tudo a ver comigo, meu, já fiz o que eu queria, agora a gente já pode ir embora, cadê mamãe? o menino disse, foi tirar o nó, que deve na saia dela, que não sai nem com a molesta, isso é fogo, é lua, forró bom Zé, que o bom mesmo, não era estar dentro do forró, era fora, vendo os bebês, que não conseguia entrar, de tão mamado que estava, dois bebês, mijando no capim, mês de junho, meio chuvoso, meio frio, catinga de pó, aiva no ar, tretetê, tretetê, aqui e acolá, dois bebês, um estava tão embriagado Zé, que em vez de segurar na minhoca, pegou no couro do cinturão, e eu queria Zé, que se tu tivesse algum amigo médico, me ajudasse a descobrir, que músculo é esse, que o bebo tem no pescoço, que ajuda ele a mijar, que em outro lugar que eu vou, que tem um bebo mijando, é uma mão na minhoca, com a mão na parede, e a cara, eu acho que o músculo é no pescoço, ele vai fazendo assim, e vai bombeando mijo, bombeando, e o pior, bebo não tem consideração a nada, porque desde que nasceu, trouxe aquela minhoquinha, que ajuda ele num evento, outro, não, quando baixa a cara aqui, olha, e cospe de lado, com nojo, ele tem nojo da dele, imagina a dos outros, está lá o pobre, Zé, o outro de lado, ele agarrado no couro, botou força para mijar, aquela água quente, descendo na roupa, começou a chorar, o de lado disse, o que é, Geraldinho, ele disse, eu não sei não, Ademar, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu estourei um ovo, o que é, rapaz, foi olhar, e disse, pelo amor de Deus, o outro nem tirou a rolinha para fora, tu está mijando com o cinturão, ajeita para cá, ajeita para lá, vão em direção à vila, matuto, gosta de soltar bomba, peito de veia, traque, agora, foguetão, os bichos têm medo, e está lá, população do cinto, matuto com a brasa na mão, é só, para botar no foguetão, quando ia botando, ainda se tem coragem não, toma tu, ia rodando, bebo é bicho destemido, dessa porra para cá, um chapézinho desse meio, ele agarrou aqui na taboca, a boca cheia de cachaça, quando ele assoprou a brasa, pegou logo fogo na mão, sacudindo a areia, ele disse, me dê que agora vai, aí, no fundo da taboca, a taboca fez, ele agarrou no pau, e disse, para onde é que você vai, a festa é aqui embaixo, não ficou ninguém, era o povo mergulhando, dentro dos capim, pipoco, que só a mulher, e uma banda do chapéu dele, passava voando, isso era que era forrosa, isso era que era São João, eu digo, é Vicente, só que esse ano, antes de terminar o São João, nós entramos na pior fase da nossa vida, a Copa do Mundo, Vicente disse, não gostei não, Copa do Mundo, eu sabia que ia dar errado, eu digo, você é fuleira, a igual, a maioria dos torcedores brasileiros, isso que é isso, Zé, eu digo, fuleira, torcedor brasileiro é fuleira, o torcedor brasileiro é desse jeito, Brasil vai jogar, enfeita a casa, uma roda de fusca, com uma banda de galeta em cima, cerveja, tira gosto, está todo mundo na sala, todo mundo vestido de Brasil, lavar o Brasil com a bola, passou a bola, gol, gol do Brasil, enlouquece todo mundo, isso é Brasil, sou brasileiro, indóida, a bola vai, bola vem, pum, o time adversário empata, todo mundo calado, olha, não digo nada, essa defesinha, bola vai, bola vem, não sei o que, blá blá blá, o time adversário, dois a um, o caba diz, vai te fuder, rapaz, essa porra presta, rapaz, bota um caba feito filipão, o filipão entende o que é de futebol, o caba joga, rapaz, com o centroavante plantado, pegou o Fred, fez um buraco, botou o Fred, adubou, plantado, o pobre do Fred ficou tão preguiçoso, que o único gol que ele fez na copa foi deitado, a única coisa que eu gostei, Zé, era de ver os meninos da seleção brasileira, tudo com a mão nas costas um do outro, eu vou, eu vou, eu vou pra casa, eu vou. E agora inventaram a tarde de uma crise, que crise? Crise desse jeito? Todo mundo bebendo, litrão de uísque, não sei o que, crise, meu amigo, a crise é dos políticos, porque não tem mais quem roubar um ou outro, tá aquela confusão, então a briga é lá deles, mas crise? Eu tenho uma tia aqui na Bahia, tem um terreiro de macumba, isso é questão, ela tem um micro, ela é micro empresária, ela, o negócio é a cabeça, se você chegar aí e ficar olhando pro espelho e dizendo, eu tô é doente, eu tô é doente, daqui a pouco você se interna, aí fica, eu tô, ou é a crise, a crise, a crise, crise de quê? Menino, quanto foi que a gente viu o Brasil só subindo? É assim mesmo, rapaz, a gente vive nessa montanha russa, é aí pra frente, aí crise, aí elas, é, aí no Rio Grande do Norte tem crise, eu digo, aqui não, nem vi falar, aqui os meninos estão derrubando manga com queijo do reino, aqui não tem negócio ruim não, CD Mix, gravações, e essa região aqui, aí perto de Canguaretão, os meninos estão atirando em passarinho, com camarão nas baladeiras, aqui não tem crise, ela disse, pô, e aqui a crise tá de lascar, faz três meios que eu faço despacho, com caldo de pinó, que o preço da galinha, subiu 80%, tô sabendo não, que o preço da galinha, subiu 80%, tô sabendo não, tô sabendo não, matuto, não brinque com matuto, matuto tá se acabando, o único que sobrou foi Vicente, não quer sair do sítio, nem dando nele, Zé, não vou sair não, o mundo tá se acabando, você não vê a esculhamação que tá aí, rapaz, esse mundo, como é que a gente vai fazer, rapaz, o Brasil tá se acabando, Zé, eu digo, tá nada, quem tá se acabando, é o povo Vicente, tá se acabando, é pai estupando filha, é simplesmente mulher, apanhando o filho, que quer dinheiro pras drogas, é uma confusão, eu digo, é fogo, né rapaz, ele disse, é, eu digo, você vê o ano de 2014, Vicente, foi um ano que ninguém fez nada, ele disse, vai piorar esse ano, eu digo, que é isso, ele disse, vai, porque se eu fosse, Zé, dono do calendário, eu ia botar dezembro, como o primeiro mês do ano, eu digo, por que? ele disse, veja só, dezembro é um mês que ninguém faz nada, as mulheres tomam conta, das lojas, se você der, Zé, a sua mulher, o cartão de crédito a ela, da grossura, no tijolo, de oito furos, ela entrega a você, em janeiro, mais fino, do que uma folha de papel, só de ó, eu digo, rapaz, mulher gasta muito, ele sume, a minha, todo dia, me pede 200 reais, eu digo, para que? ele disse, eu não sei não, eu nunca dei, mas ela pede, eu digo, rapaz, trate bem sua mulher, homem, ele disse, eu, eu trato ela bem demais, Zé, eu já passei até do limite, Zé, você trata a mulher bem demais, ela acha que você é empregada dela, só para você ver como está esse negócio de mulher e homem, Zé, eu vou para o meio da rua, os bandidos chegam, ou o dinheiro, ou a vida, aí eu volto para casa, ela fica com os dois, eu digo, não é assim não, Vicente, tu está aí com onda, não, não estou não, Zé, tu está aí por fora de mulher, no dia que um homem conseguia agradar uma mulher, no outro dia ela amanhece morta, porque mulher é feito zebra, amansou, morreu, já viu alguém montado numa zebra, eu digo, não, não vi não, não vi não, ele só, Zé, só para você ter uma ideia, tu chega cedo em casa para tu ver, tua mulher olha para tu e diz, oxe, está doente, aí tu vai e chega tarde, ela diz, vai morar na rua, aí tu chega triste, ela diz, o que é que tu tem menino, oxe, aí tu chega alegre, olha a faca, ela diz, se tu aprendeu isso com as raparigas, foi, tu não é assim, então, não tem bom, Zé, alegre, triste, cedo ou tarde, ela reclama, só, Zé, mês de dezembro, eu digo, Vicente, eu não sou, eu sou muito fã não, as pessoas esqueceram, ele disse, exatamente, Zé, esqueceram que a festa de Natal é uma festa religiosa, maior prova de amor não há, o amor divino numa criança, Jesus, trocaram pelo fresco de um Papai Noel, que ninguém sabe, nem que porra aquele fresco mora, o caba com a roupa de chenile, grossa, um calor de lascar aqui no Nordeste, porque onde ele mora, lá na Lapunha, faz 50 graus abaixo de zero, os veinhos daqui do Nordeste, atrás de ganhar um dinheirinho, de frente das lojas, no setão, um calor de torar, o mel descendo, o pobrezinho no meio da rua, sentado numa cadeira, tirando foto com o menino, cagado e mijado, Zé, e ainda tendo que estar alegre e fazer, ro, 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 uma porra, rapaz, vão rezar, banda de mexiga, vão ajudar seu semelhante, agora o negócio é comprar presente, puxa pra cá e pra lá, e o tado do homem, Zé, é otário, eu digo, o que é isso, Vicente, que revolta é essa? É fraco, Zé, só pra você ter uma ideia, todo dia é dia da mulher, dia das mães, dia dos namorados, dia da patroa, dia da secretária, não tem um dia dos homens, o único dia dos homens, é em agosto, que é o dia dos otários, que é o dia dos pais, eu digo, Vicente, dia dos otários, ele disse, exatamente, é o dia que a gente dá dinheiro, pros meninos, comprar presente pra gente, ó, Zé, eu já fiz um acordo com meus meninos, não quero presente, tô sentindo energias, positivas, vindos de outro planeta, aqui tinha até um negócio, né, um laboratório, pronto, mas simplesmente, Zé, não fique pensando, que o homem tem sorte, não, o mês de dezembro, é o pior que tem, o pobrezinho, aí traz um papai noel, que eu admito, Zé, a gente usar lá, as coisas de fora, se não tem no Brasil, mas meu amigo, papai noel, eu vim pra cá, e ainda trazer os viados dele, rapaz, peraí, bicho, com essa safra de viado, que a gente tem, Zé, Zé, viado tá andando, feito coento, de mói, Vicente, isso é homofobia, tu não vai, que tu te lasca, o que é que tu tem a ver, com a preferência sexual, dos outros, Vicente, Zé, esse negócio, papai noel, nunca deu certo, eu digo, e esse nome Vicente, veio de onde? Ah, Zé, isso era antigamente, que as escolas, soltavam as crianças, às cinco horas da tarde, nesse ano, soltou as três, Juninho, chega em casa, a porta do quarto da mãe, entreaberta, que ele entrou, um veinho, cabelinho branco, barbinha branca, comendo a mãe dele, o bichinho voltou, ficou na cozinha, triste, a empregada, o que foi, Juninho? Aí ele olhava e dizia, papai noel, papai noel, papai noel, e foi ficando, Zé, esse negócio de papai noel, até hoje, conhece o veinho, e o papai, não é, eu digo, mas Vicente, tu tem cada ideia, ele disse, Zé, ninguém faz nada, nesse país não, de 365 dias, o ano passado, só se trabalharam 120, como é que fica, os empresários, com o cabelo em pé, porque paga imposto, de 30 dias, por mês, e o cabelo, só trabalha, uma semana, sem contar com uma coisa, Zé, que é típica de brasileiro, não tem outra nação, é nosso, o imprensado, imprensado, feriado é na terça, segunda, é imprensado, feriado é na quinta, sexta, imprensado, um primo meu, de Juazeiro, na Bahia, liga, Vicente, o que é que tem, esse ano, 2014, ele disse, nem a copa, se em 2016, nem as olimpíadas, rapaz, ele disse, vamos imprensar 2015, bora, é pouco tempo, é só um ano, não vale nada, Zé, janeiro, se ninguém fez nada, em dezembro, janeiro é férias, depois fevereiro, é o carnaval, e no meu tempo, Zé, o carnaval, o carnaval era só, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, quarta-feira, de manhã, eu tomava um coco, para saber onde era que estava o fígado, era eu e Júnior atracado, para descobrir de que lado fica o fígado, de tarde ia trabalhar, hoje em dia, como é o rojão, quinze dias antes de prévia, boco do babalô, boco não sei o que, muriçoca, não sei o que, lá vai, quinze dias, mais seis do carnaval, vinte e um, aí Pernambuco, achou pouco, inventou um tado, um bacalhau na vara, bacalhau do batata, bacalhau do não sei quem, bacalhau de mamãe, aí lá vai, estamos bacalhau, mais quinze dias, a Bahia, que vive nesse conflito, bacana, com Pernambuco, para ver quem faz mais festa, aí disse, ah, é assim, quer dizer que Pernambuco, quer fazer mais festa, do que a gente, já sei, inventaram, de lavar as calçadas, das igrejas de Salvador, tem bem pouquinho, a igreja lá, lá está faltando, é PAD, você passa nas igrejas, precisa-se de PAD, por favor, trazer currículo, Zé, é trinta dias, quando termina o carnaval, nós estamos dentro, da semana santa, que de santa, não tem mais nada, o povo só pensa em beber, não se lembrar de Jesus, e no nascimento, exportava, abacaxi, era sapé, quem foi que esses prefeitos fedorentos, fizeram com sapé? Nem pé de urtiga, sapé exporta mais, e todo mundo me pergunta, Zé, você é candidato, eu digo, sou, sou candidato a vice-corpo, não estou atrás de nenhum, para assumir a cabeça da chapa, mas meu povo, os matutos se acabaram, ninguém trabalha mais, é festa demais, o ano passado, de 365 dias, vocês sabem quantos dias trabalharam? 110, os empresários ficam com os cabelos em pé, porque pagam trinta dias, trinta dias de imposto, e o cabelo não trabalha uma semana, primeiro que é o seguinte, janeiro férias, como eu lhe disse, de dezembro, que ninguém fez nada, que o conversante, Vicente, Vicente disse, Zé, dezembro é o mês de gastar, se você entregar o cartão de crédito, a sua mulher, no início de dezembro, o cartão pode ser da grossura, de um tijolo, ela entrega em janeiro, fino, feito uma hóstia, só de, e a minha mulher, é gastadeira, eu digo, Vicente, tua mulher é gastadeira, ela disse, homem, minha mulher, todo dia, me pede cem reais, eu digo, pra que? ele disse, eu não sei não, eu nunca dei, mas ela pede, eu digo, mas rapaz, é de lascar, ele disse, janeiro, se ninguém fez nada, fevereiro é o que? Carnaval, só que carnaval, no meu tempo, começava na, quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, quarta-feira de manhã, eu tomava um coco, pra saber onde estava o fígado, e quarta-feira de tarde, eu ia trabalhar, aí hoje, quinze dias de prévia, oito dias de carnaval, Pernambuco achou pouco, inventou um negócio, um bacalhau, bacalhau na vara, bacalhau do batata, sai em cada final de semana, depois do carnaval, aí a Bahia disse, ah, eles querem fazer festa, mais do que a gente, vamos lavar as calçadas, das igrejas de Salvador, olha, lá está faltando, é pade, é igreja, em cima de igreja, quando termina, meu povo, esse carnaval, de um mês, é semana santa, que de santa, não tem nada, não lembrar de Jesus, e quando nascer, eu vou lembrar agora, depois de morto, meu povo, semana santa, já está dizendo, isso é uma festa religiosa, mas quem você encontrar, perguntar, e a semana santa, só tomou vinho, sabe qual é o vinho? São Brai, daquele garrafão, de quatro litros, que houve até uma promoção, os meninos estavam vendendo, você comprava um garrafão, e ganhava dois envelopes, de neozaldina, que é aquele vinho, você toma, e tem que dormir, no meio da rua, porque no outro dia, a cabeça, não entra em casa, as procissão, procissão, nosso senhor morto, eu fui aqui em Mari, era bem, umas três mil pessoas, um empurrando o outro, naquelas ruas, todo mundo cantando, fui esse ano, deu pena, nosso senhor, deitado, não andou, quatro bebo, segurando, duas veias, desafinadas atrás, gritando, e o padre, reclamando, eu digo, meu Deus, se acabou mesmo, essa procissão, cara, um bebo, que ia segurando, andou, e disse, Zé, vai piorar, eu digo, pior do que ele já está, ele disse, já avisamos esse mago, que está deitado aí, que para o ano, ele vem andando, que nós não traz mais, meu amigo, desmoralizar até Jesus, quando passa a semana santa, nós estamos em cima do, São João, agora São João, é trinta dias, trinta dias de São João, não tem jeito, e o pior, que o ano passado, dentro do São João, a gente teve aquela copa do mundo, e depois da copa do mundo, nós tivemos a eleição, em dois turnos, tem quem aguenta, ninguém faz nada, aí Vicente disse, eu não gosto desse tipo de eleição não, Zé, eu achava melhor as eleições, quando era antigamente, que eram os políticos no meio da rua, abraçados com o povo, hoje em dia, é só arrumação entre eles mesmo, não quer falar mais com ninguém não, Zé, tinha um vereador, tão pobre lá na minha terra, chamado Zeca Boca de Bacia, Zeca tinha um queixo grande, quando chovia, ele enchia a boca d'água, Zeca era um vereador, velho, tão pobrezinho, que as velhas chegavam pedindo, perto dele, diziam, Zeca, me arranje 500 telhas, aí ele disse, só se eu descobri a casa de mamãe, para lhe dar essas telhas, chega a outra velha, me arranja 5 contos, para eu enterar o leite do meu menino, ele disse, eu já entero com água, naquele tempo, Zé, o povo já pedia as coisas, nas campanhas políticas, tamanco, areia, cimento, tijolo, pneu de bicicleta, agora tinha duas coisas, que não podia faltar numa campanha, dentadura, velha chapa, e óculos, óculos, os prefeitos chegavam, tudo ignorante, né, porque vocês prestam atenção, pediam o currículo, é tudo analfabeto, aí, faça, sem pares de óculos, ao cabo, prefeito, qual é o grau? Ele disse, grau 7, o povo não tinha direito de levar a receita, grau 7, ele disse, exatamente, disse, por que prefeito? Ele disse, porque quem tem menos de 7 usa, ao cabo, disse, quem tem mais, ele disse, usa também, ar lente, meu povo, era um ar lente que saiu de linha, vocês ainda veem por aí, pelos sítios, era um ar lente que ela era grossa, na borda, e no meio ela ia afinando, que o cara, quando botava o zoco, o zói fazia, pode prestar atenção, que você encontra ainda, um cabo com aquele oinho de pombo, aí chega uma véia, com o vale do prefeito, para pegar um zoco, o balai, era no balai o zoco, aí a véia na ótica, esse não está bom, ah, esse melhorou, tudo certo, ela disse, eu quero três óculos, o rapaz da ótica disse, a senhora quer três óculos, para que minha senhora, ela disse, é um para perto, um para longe, ele disse, e o outro, ela disse, para procurar os dois, quando perder dentro de casa, que eu sou danada, para perder meus zói, não senhora, só vai levar um, a véia pegou os óculos, tá, o zói, ela já saiu, agarrada na parede, né, chegou do lado de fora do prédio, ela abriu a bolsa, pegou umas moedas, e tinha um menino assim, ela disse, ei, quando tem a pitomba, o menino disse, minha tia, isso é coco, deu uma reduzida, a véia estava vendo os coco, bem pequenininho, né, as campanhas, eram resolvidas, no dia, o secretário, chegava e dizia, prefeito, estamos quatro pontos, atrás do doutor, vamos perder a campanha, manda o carro, ir lá para a praça, manda o carro ir lá para a praça, avisar que eles venham pedir aqui, eu vou anotar o que eles querem, se eu ganhar, pode vir buscar amanhã, aí aquela multidão, prefeito, o tamanco, a carga de areia, o sapato, e lá vai, pedindo aqui, óculos, lá vai, no meio vem um caba do sítio, desses meninos que crescem demais, aí fica, abestaiado, aqueles meninos assim, que com 12 anos, ele está desse tamanho, que a mãe chega, a mãe de lado, aí diz, junho, aí ele, a mãe vai embora, aí ele, hein mamãe, hein, e o prefeito aqui, anotando o nome, de quem estava pedindo as coisas, e ele, prefeito, prefeito, se diga, ele disse, eu sou noivo, mas mesmo que não sei, prefeito, disse que merece, não porque eu não tenho aliança, prefeito, isso como é seu nome, se é Geraldinho Júnior, bota aí, o pai de aliança para Geraldinho Júnior, secretário assinou, se tem as medidas, os matutos antigamente, levavam as medidas dos dedos, no cordão, ele enrolava o cordão no dedo, dava um nozinho, ó aqui, o meu e o da noiva, no outro dia, a eleição, o prefeito em cima de casa, e o povo que pediu, e quem não pediu, aquela multidão em cima, prefeito, meus tijolos, prefeito, as telhas, prefeito, não sei o que, e o prefeito, o abestalhado, não deu para chegar na frente, está lá atrás gritando, ele passa tanto assim do povo, aí ele lá atrás, prefeito, prefeito, e o prefeito, via aquele som esquisito, aí, o prefeito, era um homem velho, aí o prefeito, trouxer a cara, ser um caba safado ali, com pornografia, e lá vai, quando o prefeito, escuta, prefeito, e a banda tocando, prefeito, aí o caba, o prefeito, chamou o secretário, e disse, vem cá, me dia isso, naquela perreira de ontem, eu prometi dar o rabo a alguém, porque tem um rapaz, cobrando ali atrás, e tu sabe como é a política, a gente promete, mas se existisse, um produto bom, nessas campanhas, era estar da dentadura, dentadura, a mulher não tinha direito, a tirar a prova, não, o prefeito dizia, faça, 150 pares de, dentadura unissex, eu falava, prefeito, como é essa porra, desse unissex, ele disse, a parte, de,